Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu, do nosso dinheiro que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolvo o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu. Não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho dito e tido que escutar. Até hábias corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará. Pois bem, se mexerem comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda vou ficar. Só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral, que aqui todo mundo rouba. E vou dizer, não importa. Será esse o meu carnaval? Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambal. Dirão, é inútil. Todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. Eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá pra mudar o começo, mas, se a gente quiser, vai dar pra mudar o final. Muito bom! E assim começamos o Rabisco com um grande estilo, com essa poesia da Elisa Lucina, né, Jéssica? E com participação especial, de novo, da Giswane Salvador. A Giswane virou a cadeira cativa aqui no episódio. Hoje ela tá de óculos. Eu tô de óculos. Hoje ela tá de óculos. Pra poder conseguir ler o texto, fantástico. Muito bom, né? Como vocês passaram a semana? Passaram bem? Muito bem, muito bem. E você? Eu também, passei bem. Você, Gigi. E você? Eu passei muito bem essa semana, né? Uma semana que passou tão rápido. Foi voando. Foi muito rápido. Foi voando, mas foi ótimo. Você se vê mais. Eu acho também. De novo, só eu bebendo chope. De novo. O que que tá acontecendo com vocês? É o frio. Tá muito frio em Poço. Vamos trazer vinho, então, pros episódios. Eu acho que o Alon tá perdendo de vender vinho aqui. Mas a gente pode começar a trazer também. Não por isso. Eu vou ficar sem bebê aqui. Por causa do tipo da bebida. Um vinho, um quentão, faz favor. Eu tô achando também. Hoje a gente vai ter uma presença ilustre no podcast, nesse episódio, que é a Elisa Lucinda, autora dessa poesia lindamente declamada pela Giswane. A gente vai falar um pouco do tema do racismo na literatura. Em especial por conta do papo que a gente teve com a Elisa. Na verdade, ela vai falar. A gente vai ouvir e tentar aprender. A gente vai tentar aprender. Esse é o ponto que eu acho que isso aqui é legal. E todas as vezes que a gente conversa de literatura, seja no podcast, seja nas nossas rodas etílicas, a gente fala, a gente tem falado aqui no Rabiscos bastante do papel da resistência da literatura, seja através da poesia, seja através dos romances. Nós falamos aqui dos povos originários. Nós falamos aqui dos negros, da gordofobia. Falamos da transfobia, da homofobia. Então, eu acho que a gente pode dedicar esse episódio hoje a essa visão. Acho não, né? A gente vai dedicar o episódio hoje. Acho que a gente pode, não combina. em especial para o livro da Elisa Lucina, o livro do Avesso, Pensamento de Edith. Por que a gente vai partir desse livro? Porque acaba sendo um compêndio de experiências que a Elisa tem, né? Dentro da sua cabeça, do que ela viveu enquanto formou enquanto poeta, atriz, cantora. E eu acho que a gente consegue desmembrar uma série de assuntos. Seja pelo cotidiano preconceituoso, que ela descreve tão bem nesse livro que eu fiquei apaixonado, eu li ele rindo, chorando, sentindo todas as emoções possíveis. E seja por citar outros livros também que têm a mesma temática. Eu queria, na verdade, parabenizar a Elisa Lucina pelo livro. Eu queria mandar um beijo para o Wagner Amaro, que foi o editor do livro, é da Malê Edições, que é uma editora que só publica pessoas negras e só publica livros que têm a temática racial. É um livro com uma edição belíssima, uma capa muito linda que se destaca, assim, no meio das outras. E eu acho que isso é um ponto positivo. O Wagner tem um trabalho muito sério. E eu fiquei muito feliz de ver que a Elisa Lucina estava lançando com ele. Ela que já passou por outras editoras. Esse acho que é o 15º livro dela, se eu não estou enganada. É um romance. E aí ela lança com o Wagner Amaro. E fez o primeiro lançamento, ocorreu no Flipoços, né? Foi um sucesso, né? Foi no dia 28 de abril, então aí faz pouco mais de um mês. E foi um sucesso. A palestra dela foi incrível. A gente já tinha estado com a Elisa Lucina, acho que você estava comigo no Sesc Campinas, né? E ela é uma pessoa incrível, assim. Ela é cheia de energia, cheia de luz. E depois ela trocou uma ideia com a gente, mesmo muito cansada, mesmo com muita fome. Ela ainda conversou com a gente pra falar. Foi super querida, falou um tempão, né? A gente trocou uma ideia. E foi bem bacana, assim. E, enfim, eu não li o livro todo. Não tive tempo, na verdade. Porque, por conta do Flipoços, eu fico muito corrida. Eu tenho que ler muita coisa. Eu li vários trechos, mas o livro também ficou pronto, assim. Muito em cima. Então, eles não conseguiram mandar antes pra gente ler antes. Mas eu sei que leu o livro todo, tá, Deu? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre... O livro, no geral, ele é um livro muito ácido e muito irônico. Porque eu tive o privilégio de ouvi-la, a Elisa, contando, lendo alguns contos do... Nós tivemos, né? O privilégio de contando alguns casos. Então, pra mim, foi muito fácil absorver o espírito que tinha nela ali enquanto escritora, enquanto pessoa que estava produzindo aquele conteúdo ou se manifestando. Porque era fácil eu ouvir a voz da Elisa enquanto eu estava lendo. O jeito que ela contava, o jeito que ela ria. Ela mexe com religião. Ela mexe com preconceitos da mulher. Ela mexe com uma série de problemáticas. E eu acho que o papel da literatura, estando inserido nesse lugar de reflexão, é muito válido. Eu lembro que quando eu decidi fazer em Direita, há muito tempo atrás, quando eu estava largando a música, assim, em 2002, 2003, eu conheci um escritor que eu gosto muito até hoje, que é o John Grisham, que ele faz uma série de filmes, de livros voltados ao mundo jurídico. Os romances, eles se passam no mundo jurídico. E isso me deu um gás muito grande. Eu lembro que eu lia muito ele. E quando eu li o livro dele, Tempo de Matar, que virou filme depois, ele aborda a história de um negro que decide fazer justiça pela própria mão depois de dois brancos terem estuprado e tentado matar sua filha. É o julgamento desse negro. Aquilo mexeu comigo como nunca, assim, porque a literatura me inseriu naquele ambiente, naquele julgamento depois de assistir o filme. O livro realmente tem mais detalhes legais, assim. Mas a gente vê uma sociedade americana extremamente preconceituosa, racista. E quando o John Grisham traz o leitor para aqueles bastidores criminais, né, de processo, de provas, e você vê que você não está lutando mais com fatos, com provas. Você está lutando contra a sociedade, contra uma sociedade que segrega, que exclui. Tudo fez sentido. Eu falei, agora eu estou entendendo, começando a entender, eu lá com meus 18, 19 anos, começando a entender que a literatura não está ali só para contar uma história bonita também. Ela está ali para falar muito com a gente. Então, e eu sou... A Jéssica sabe, ela já me emprestou vários livros da temática, porque, enquanto brancos que somos, a gente tem o papel principal de escutar, né? E eu acho que escutar através da literatura é o melhor caminho. E com a Elisa foi muito isso, assim. Eu, enquanto um homem, né? Homem branco hétero, né? A cara do privilégio. A cara do privilégio. E eu lendo o livro, eu consigo... Claro que jamais senti o que ela sente, mas eu consigo entender um pouco aquela magia daquele universo que tem por volta. Muito bom. Eu, enfim, é isso. Eu não li... O livro dela que eu li é O Parente Falar Mal da Rotina, que virou uma peça de teatro, porque, além de tudo, ela é atriz. E ela é um livro engraçadíssimo. Eu já tinha visto uma palestra com ela que ela fazia o que ela fez nesse lançamento, que era encenar trechos do livro. E que, enfim, é muito gostoso de ver, porque ela é muito solta, né? E ali o personagem se confunde com a autora. Então, eu acho que tem muito de autoficção também nessa obra. Quando ela fala da Edith, eu acho que ela está falando dela mesma, na verdade. E ela mesma confessa que o livro nasceu das múltiplas vozes que tem na cabeça dela. Então, fica esse convite, né? Acho que para conhecer o livro. Eu comecei a ler, não fui a fundo, mas eu acho que vale muito a pena, pela pessoa que é a Elisa, pela personagem que ela traz ali no livro, pelo personagem que ela é no palco, né? Porque ela sozinha, ela dá um show nos assos. E é interessante você falar da voz, que ela fala que ela não escreveu o livro, né? Ela ditou o livro, achei isso incrível. Ela ditou o livro, acho isso muito legal. Ela tem uma assistente que ela ficava contando a história em voz alta e a assistente ficava escrevendo. Eu acho isso muito bonito. Mas a Elisa, ela tem muito essa coisa com a oralidade, né? A gente fala muito de oralidade aqui no podcast. Me clama muito bem, né? Até porque somos um podcast, então a gente está trabalhando o tempo todo com a voz. E essa coisa da oralidade é um tema que é uma pesquisa muito cara pra mim. Eu sei que é muito cara pra Giswane também, né? Muito, muito. É uma linha de pesquisa que a gente segue, que a gente tenta se aprofundar um pouco mais. E a Elisa Lucinda tem uma escola que chama Casa Poema, que é uma escola de declamação de poesia. Então se você não sabe declamar poesia, ela pode te ensinar. E eu já vi ela tentando ensinar uma pessoa a declamar poesia, e ela fazia a pessoa repetir. Ela falava assim, põe a emoção, põe o que você está sentindo. Você não pode falar a palavra só por falar. E eu sinto, o Marcelino tem muito isso, né? Embora ele não tenha essa defesa toda, né? Ele gosta muito da oralidade, mas ele não fala desse jeito. Mas você sente o peso de cada palavra que ele fala. Você sabe que não é aleatório, né? E a Elisa tem isso também. Você sabe que não é aleatório, né? O que ela está falando ali. Cada palavra, ela bota a voz naquilo e fica muito bonito. Que legal, né? Eu não leio o livro ainda, mas eu acabei de achar um trechinho aqui que já me deixou morrendo de vontade de ler. Então lê ele pra gente. E assim é você, a nossa leitura e cantora. Leitura e senhora. A nossa canta-autora. Falando em oralidade, lê ele. É, falando em oralidade. Todo mundo gosta de ser desejado, mas ninguém quer ser tratado como um pedaço de carne ambulante. Um corpo à disposição de quem quiser usar. Gente racista tem este mau costume. Herança escravagista. É gente que se acostumou a ir a leilão comprar gente. Forte, hein? É mais. Nossa, é muito forte. É muito forte. Eu lembro da Elisa, quando eu li, né, alguns... Alguns momentos, assim, na leitura, daquele livro da... A Resposta, que virou um filme, que acho que é História Cruzada. Tem na Netflix. Sim. Histórias Cruzadas. Sim, amo esse livro. É o filme. Da Catherine Strockett. Sim. E esse livro, que é aquela jornalista branca, que vai ouvir as empregadas domésticas contar história para escrever um livro. Cara, é muito emblemático isso. Porque você ser ouvida... Uma sociedade americana, né, que a gente está falando nesse cenário, mas podemos trazer para qualquer lugar do Brasil. Onde você para e você fala, vou te ouvir. E uma pessoa, um negro, né, que escreve, que fala, agora eu vou ser ouvida a marra, eu vou escrever um livro, eu vou publicar, eu vou falar, eu vou declamar. Eu acho que esse livro mostrou muito isso, assim. A grandeza que é a pessoa poder falar sem ter rompida. Eu acho que é bem legal. É um livro que, inclusive, eu indico. Quem quiser lê-lo aí, vale muito a pena. Você está dizendo a resposta, né, que é o Histórias Cruzadas. É um bairro de um livro também. Acho que fica essa dica. Eu comprei ele num free post, acho que foi em 2012. Eu estava passando no stand, eu vi a capa, era já com o tema do livro, uma capa amarela, muito bonita. O livro já tinha o nome do filme? Não. É a resposta ainda, né? O livro é a resposta, né? O filme chama Histórias Cruzadas. Entendi. E aí eu vi, já tinha a foto, né, uma capa amarela, e aquilo eu achei tão bonito. Eu falei, nossa, do que que se trata? Aí quando eu vi a sinopse, que era, essa mulher ouvindo e gravando essas histórias e contando. Mississica. Isso, é, ela é uma jornalista, se eu não estou enganada, ou uma escritora, uma coisa do tipo. Então eu lembro também. E aí eu comecei a ler o livro, não senhora, eu livro numa tacada só, e é um livro incrível. Depois eu vi que saiu o filme, eu lembro que eu ainda alugava o filme na locadora, não tinha nem Netflix. Então eu ia sempre na locadora louca, tentando alugar o filme. E sim, lembra muito do que a Elisa fala, porque a Elisa tem esse lugar, é muito marcado, né, enquanto uma mulher negra, que fala, e ela fala disso o tempo todo, na verdade, né. É o que a gente comentou da Elisa, e ela fala disso o tempo todo, assim, o corpo dela está ali existindo, resistindo, ela está performando, porque ela é muito performática o tempo todo, então você nunca sabe se ela está brincando, ou se ela está falando sério. Ela é sempre performática, né, ela é sempre ali uma atriz em cena, um turbilhão de emoções, e ela não esconde, né, o que ela está sentindo é isso, ela transparece na voz, então se ela ficou contrariada, isso transparece na voz, se ela ficou triste, transparece, se ela está muito feliz, também transparece, e ela tem essa coisa racial muito forte, né, ela não deixa de falar sobre isso, e ela não deixa de fazer política nos pequenos atos dela, assim, numa fila de autógrafo e tudo mais, eu lembro que ela estava autografando loucamente, assim, ela ficou quase duas horas autografando depois da palestra, super com fome, e eu perguntei para ela, falei, nossa, mas também você está escrevendo um livro novo a cada dedicatória? Porque ela parava, pensava, olhava para a pessoa, e aí ela escrevia a dedicatória, e ela falou assim, não, eu estou fazendo isso, porque quando eu ainda não era autora, uma vez eu fiquei horas numa fila para pegar um autógrafo, e a pessoa mal escreveu o meu nome, e só assinou, e eu jurei para mim que quando eu lançasse um livro, eu ia fazer autógrafos de verdade, então todo lançamento que eu vou, eu faço autógrafo, então assim, ela ficou exausta, mas ela autografou um por um, e dedicou um por um, de acordo com a pessoa, de acordo com o que ela viu, o que ela sentia na pessoa, então eu achei isso muito bonito, achei muito generoso, da parte dela, em doar esse tempo também, com certeza, e uma documentação, porque todo o ato de escrita, querendo ou não, é um documento da história daquela pessoa, então é muito lindo isso, porque imagina, se a gente for parar para pensar mesmo, aqueles autógrafos que são todos muito iguais, a pessoa só escreve a mesma coisa para todas as pessoas, o ato de autografar também é um documento em relação da história daquela pessoa, então lindo, é isso que ela tem o cuidado de fazer, e ela contou alguns casos tão curiosos, tem aquele conto da noviça que se masturba com o crucifixo, que foi bem forte aquela hora, e ela contou de um jeito bem engraçado, e também o que me chamou a atenção, quando ela fala, quando ela veio para o Rio, foi para o Rio estudar, ser atriz, e por ela morar num lugar mais, um lugar legal e tal, as pessoas já tachavam como puta, por ela ser negra, falava, onde você mora? Ah, mora com amigas? Ah, então você é puta. Não falava assim, mas tudo deixava a crer isso assim, e é impactante demais, eu lembro que eu li um livro também, A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é fantástico também, também virou filme. E eu lembro que, acho que o meu Pulitzer também, que é a menina que era, acho que na década de 30, abusada pelo padrasto, pelo marido, e a gente, que eu não tinha contato com algumas pessoas, que vieram sofrer algum tipo de abuso ou não, eu lembro que quando eu li esse livro, A Cor Púrpura, foi uma coisa assim, de me deixar extasiado, os livros têm esse poder. E quando eu li alguns contos da Elisa, eu parei de ler, eu parava de ler, ficava um tempo em silêncio, olhando nada, digerindo aquilo que estava, que eu tinha acabado de acontecer comigo, aquele choque assim, e eu me perguntava muito, qual que é o nosso papel. Hoje a gente vê uma arte sendo colocada em xeque, sendo relativizada, pessoas querendo silenciar outras pessoas, ou pessoas negando a existência do racismo, negando a existência da segregação, como se fosse tudo perfeito, e geralmente quem nega é o branco, que fala, não tem racismo, dificilmente é o negro, com algumas exceções, que a gente sabe, dessas divisões conservadoras que tem no Brasil hoje. Então eu fico pensando assim, essas pessoas, que estão produzindo, que estão fazendo arte, elas não podem ser caladas nunca, porque se não forem elas, se elas não conseguirem passar, seja de um jeito como a Elisa faz também, se elas não conseguirem passar a sua dor para o papel, ou eternizar-lhe de certa forma, dificilmente ela vai conseguir contar a história para os nichos que precisam ouvir. Porque não adianta falar só para os seus, mas é falar para todos que estão ouvindo. Eu acho que o papel da Elisa é esse, e ela consegue fazer com o primor. Eu acho que são grandes desafios, você não falar só para os seus. Eu acho que é um dos maiores desafios, na verdade, você conseguir. É o que eu falei da questão do Zeca Camargo com o livro da Elza no episódio anterior, que ele fura essa bolha. Eu acho que a Elisa Lucinda também, de um certo modo, ela consegue fazer isso, até por ela ser uma multiartista, então ela também é atriz, ela também canta, ela também atua no teatro, e ela escreve, ela faz poesia, ela declama muito bem, ela consegue romper com essas várias bolhas, ainda que ela seja uma mulher negra, ainda que ela tenha lutado muito para alcançar tudo isso que ela alcançou, e é tudo que a gente já discutiu no outro episódio, um corpo negro existindo e resistindo ali. Mas eu acho que furar essa bolha e conseguir se fazer ouvida para mais pessoas é muito difícil. E eu, sinceramente, ainda não sei como fazer isso, como conseguir isso, como alcançar isso, como fazer com que uma voz se torne tão potente a ponto de furar essas bolhas, porque é o que você falou, as pessoas não estão interessadas em ouvir isso. Eu até fiquei muito feliz de ver vários homens, de ver várias pessoas na palestra deles alucindo, porque quando você fala que é uma mulher que vai falar, já diminui ali consideravelmente o número de pessoas no público. Quando você fala que é uma mulher negra, mais ainda, uma mulher negra falando de poesia e de romance, mais ainda. Então você tem um auditório cheio para ouvir falar sobre tudo isso é muito rico, de fato, ter furado essa bolha. Eu penso que, assim, não sei, o que eu tenho observado é que houve um tempo da história da produção artística em que as pessoas queriam ver o artista como alguém inatingível, ou alguém que estivesse naquele palco, aquele lugar de endeusamento. Mas hoje, o que tem ocorrido, e eu acho isso muito saudável porque é insustentável até para os artistas que estão nesse lugar de serem colocados como deuses, é insustentável isso. Eu acho que o que tem sido muito bacana e fundamental para a sociedade é que as pessoas querem ver verdade, uma história que realmente seja verdadeira. E quando você está falando de algo que é vivencial, eu acho que é o primeiro passo para conseguir atingir a todas as pessoas, porque existe verdade no teu discurso. E uma coisa que para mim, pelo menos enquanto cantora, eu noto, é que quando a gente está falando de verdade, ainda que a verdade que você está apresentando, ela não seja, ela não toque aquela pessoa que está recebendo aquela verdade como algo que aquela pessoa acredita, ela entende aquilo enquanto verdade. e isso é uma coisa fundamental, eu acho, para o trabalho de qualquer artista que hoje ele queira sair, novamente voltando naquilo que a gente falou no episódio anterior, mas que ele queira romper com essa questão de só ter um trabalho estéticozinho, mas ter um trabalho que realmente vá dizer algo para a sociedade. Eu acho que a verdade é o primeiro ponto. Você está falando com verdade sobre alguma coisa e todo mundo vai sacar e vai entender. Tem um poema que eu recebi quando, acho que a Jéssica postou lá uma foto nossa, lá na Elisa, uma amiga minha me mandou, um poema que ela gostava muito, ela me mandou, vou ler aqui, chama Aviso da Lua que menstrua. Eu acho esse título muito bom. Ela fala assim, Moço, cuidado com ela, há de se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço, às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera, essa gente que se metamorfeseia, metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode a humanidade-se e ainda volta para o lugar que é o mesmo lugar, mas é outro lugar, aí que está. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta. Panela. Cuidado com cada letra que manda para ela. Está acostumado a viver por dentro. Transforma fato em elemento. A tudo revoga, ferve, frita. Ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. Porque sou muito sua amiga. É que estou falando na Vera. Conheço cada uma, além de ser uma delas. Você que saiu da fresta dela delicada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, já se alcança a cidade secreta, a Atlântida perdida. Outras vezes, várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço, por você ter uma cobra entre as pernas. Cai na condição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia, cozinhando, costurando. E você chega com a mão no bolso julgando a arte do almoço. Eca. Você não sabe onde está a sua cueca. Ah, meu cão desejado, tão preocupado em rosnar, ladrar e latir, então esquece de morder devagar. Esquece de saber curtir. Diverdir. E aí, quando quer agredir, chama de vaca e de galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que você tem para falar de vaca? O que você tem eu vou dizer e não se queixe. Vaca é sua mãe de leite. Vaca e galinha não ofende. Enaltece. Elogia. Comparando rainha com rainha, óvulo, ovo e leite. Pensando que está agredindo, que está falando palavrão imundo, está não, homem. Está citando o próprio princípio do mundo. Olha, é bonito o texto, mas a Elisa declamando é muito mais bonita. E por falar disso, é muito lindo, é forte, eu gosto muito dele. Eu acho que é um dos mais famosos dela, assim. Mas acho que a gente podia ouvir a entrevista com ela, então. Vamos. E comentar depois, né? Pode soltar aí, Alan. Elisa Lucinda, fiquei bem emocionado hoje, vendo você falar sobre o seu novo livro, livro do avesso, pensamento de Edith. Fiquei muito feliz. E eu quero te fazer uma pergunta bem direta e visceral, quando eu estava ouvindo você falar, e você passando emoção para todo mundo que estava perto. como fazer poesia no mundo tem ficado mais frio como o de hoje? Ou o mundo tem ficado mais frio? É a hora da poesia, a hora que a poesia mais precisa, a hora que mais se precisa da poesia. Existe uma nutrição que a poesia faz que só ela faz. então, estamos vivendo um momento de extremo anestesiamento das emoções, todo mundo muito com medo da coisa presencial, porque a relação com a internet parece que dá uma pseudo-proteção. Só vou sair com ele depois de ter falado oitocentas vezes com ele. mas vai ter uma hora que é presencial, o que vai contar são cheiros, atrações, encaixas, não encaixas, energias. Ninguém pode fugir do presencial. E o presencial está dando medo, as pessoas estão com pouco exercício de estar em presença do outro, com as emanações do outro. Fora isso, tem um anestesiamento imenso da sociedade, toda medicada, todo mundo tem um ansiolítico para oferecer. Quer um, quer um não sei o que lá, quer um, sabe? Eu fico chocada. Todo mundo tem na bolsa uma coisa que é caixa preta. E toma e mistura com chope. E é isso. Aí, uma amiga minha me disse, a minha amiga Daniela terminou com o namorado e está arrasada. 18 anos. Está arrasada, ficou numa depressão e tivemos que medicar. Na hora de dar um violão para a garota. Na hora de dar um caderninho meu diário. É hora da poesia. Hora de sofrer um chifre, uma rejeição. é a poesia que vai dar conta. É a canção que vai dar conta. É a arte que dá conta. Do nosso limite, que a gente não pode mandar num coração no outro, que a gente não tem esse poder todo. Então, a arte faz isso. Mas, na hora de fazer isso, a gente medica. Então, eu acho que a poesia, ela tem, ela, com sua invisível lâmina, ela escava, ela mexe. Tem poesias que você começa a chorar. Não a gente sabe nem porquê. Dói. Vai lá no coração da gente. Então, eu não conheço a hora tão propícia. É como assim, tá muito escuro, tá muito a lanterninha, a poesia. É a estrela dessa escuridão. Elisa, na palestra, você estava falando da importância de pessoas brancas, pessoas não negras serem aliadas no combate ao racismo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente no podcast, porque a gente tenta se posicionar de um jeito que a gente consiga somar na causa e não atrapalhar, não roubar protagonismo e coisas do tipo. É, roubar protagonismo agora chega, né, gente? Vamos ouvir um pouquinho o que é que esse cidadão exposto a uma não-cidadania, esse cidadão negro brasileiro, essa cidadã tem pra contar do ponto de vista de sua trajetória, que é uma trajetória com portas fechadas, porta de banco, gente segurando bolsa, gente, quando vê a gente, gente, o tempo inteiro achando que você é de segunda categoria, porque pior do que o racismo foi a dominação branca acreditar que realmente ela é superior. Acreditar mesmo, sério, eu fico chocada. Então, acredito, seriamente. e, no entanto, os modos do fazer da dominação branca são extremamente cruéis, excludentes, claro que eu estou falando do modo geral, e precisam beber na fonte Ubuntu, na fonte que eu sou, sou, se nós somos, meus encontros na minha casa, ninguém, nunca, olha, eu faço grandes encontros, grandes saraus com muita gente, convido, ninguém, ninguém, paga nada, cada um leva, eu geralmente dou a comida, mas quando eu não posso dar comida, porque é muita gente, eu peço para alguém levar também, e peço, todo mundo leva a bebida, acontece uma magia, a festa vai até de manhã e não falta nada, todo mundo leva, sei lá, duas bebidas, a festa fica com o dobro, e para cada um só duas bebidas, entende? não é que eu exijo duas bebidas, se cada um levar duas, a gente tem o dobro, as reuniões com vários amigos brancos que eu tenho, não conseguem fazer nada assim, a cada um dá cem reais, é tudo com dinheiro, só sabe fazer com dinheiro, e me faz inclusive desconfiar, porque se uma festa com cem pessoas, cada um dá cem reais, dá quanto? Quanto que dá? Eu deixei fazer quanto e eu estou de mansa? Dez mil, dez mil reais, aí faz uma festa que não tem um isque, com dez mil, dá para comprar um isque pelo menos, entende? Aí você fala para alguém, sabe, essa festa foi também para outra coisa, sabe? Dez mil, então, é preciso, é preciso, tem muita coisa que eu acho, como tem a nossa mitologia negra, esses ensinamentos fazem falta, fazem parte nessa luta e fazem falta no funcionamento da produção da paz no mundo. Então, eu acho que assim, como muita gente boa, muita gente boa que eu conheço, sem querer, colaborou com o racismo, colaborou comprando o racismo, nunca tendo uma namorada negra, não tem nenhum amigo negro, foi reproduzindo os filhos também, os filhos veem que o amigo, o papai não tem nenhum amigo preto, e vai reproduzindo. Aí você começa a entender que branco é para eu casar, e os pretos só para ser empregados, são as pessoas que as crianças veem, é a lição que nós estamos dando, que nós não, que as pessoas estão dando. Então, se você quer mexer nesse jogo, você tem que mexer aí, e tem que lembrar que você que não é negro, pode ter a linhagem de um abolicionista, como foi José Bonifácio, que foi um abolicionista foda, que não escravizava, pagava os escravos, ninguém ficava puto com ele, um branco, e ele foi um abolicionista, e certamente seus herdeiros foram excluídos da família, que a família branca que teve um abolicionista mandou esse cara dizer dois caras, você pode ser herdeiro dele, pode correr no seu sangue essa vez. não sabeia-se sangue. Então, eu acho que, eu sempre chamo isso, escolha ver se você é um abolicionista moderno ou um escravocrata moderno. Você colabora com isso? Não tem neutro. E tem uma outra coisa também que eu quero falar. Nós somos especialistas em porta fechada. Nós somos especialistas em circular socialmente numa sociedade que nos exclui. Por isso, não haverá revolução sem o povo preto. Muito bom. Chega a impactar, né, a gente que... Eu vi você falando hoje que a Elisa Lucinda, jovem, chegando no Rio de Janeiro para estudar, sendo... sofrendo tudo o que sofreu. A Elisa Lucinda, jovem, hoje chegando no Rio em 2019, que está ouvindo esse podcast ou que está conversando hoje com outros meios de comunicação, com a internet, tendo... Você já passou, você já amadureceu e, ao mesmo tempo, você ainda sofre com tudo isso e é uma voz importante. Como que você pode construir um diálogo com a Elisa Lucinda chegando no Rio de Janeiro hoje, em 2019? Eu te digo com muita felicidade que o diálogo está construído, porque hoje mesmo a Thais dizia, a Thais Helena, dizendo que eu sou uma referência para ela, para a geração dela. eu ouço direto meninas de 20 anos, 21 anos, que... que veem... que eu, com a minha experiência, dialogo com a geração dela. Então, e isso foi sendo construído porque eu acho que meu pensamento é... Eu vou falar isso parecendo que eu estou besta, né? Mas acho que era diante do meu tempo, porque é isso que eu escrevi no livro do avesso, eu sempre pensei e sempre... sempre falei e sempre fui muito criticada por isso. Então, agora, essa ponte está feita. É... Uma Elisa Lucinda de 2019 tem onde me encontrar, tem a nossa plataforma, nós temos uma plataforma comum e eu não tive e eu não tive nesse lugar. Isso é legal. Thaís, você está aqui com a gente? Se quiser participar do papo, é... Está aqui no podcast, bem-vindo, Thaís Helena. Está aqui junto no Rabiscos. Acabou de citá-la? Acabou de citá-la. Acabou de citá-la. Não importa. Ela chegou. Ela foi citada e chegou. Faça uma pergunta do fundo do seu coração. Uma pergunta? Não, acho que eu não tenho uma pergunta. Eu acho que eu já agradeci a Elisa, falei para ela sobre a representatividade, que nós, jovens, no meu caso, eu não tinha uma pessoa para olhar e me espelhar como negra, como alguém... Não sei se é uma coisa de tendência agora que esse boom está crescendo, está todo mundo falando. Acho que todo mundo já falou, sempre falou, mas agora acho que as pessoas estão escutando mais. A gente está vivendo o feminismo negro agora no Brasil. Isso para mim é novidade, o feminismo negro. Mas é para todo mundo, acho que é para todo mundo uma novidade. A Thaís, ela conversou comigo ali no corredor enquanto a Elisa autografava e ela falou sobre representatividade. Ela falou que ela sente falta de mais representatividade e de ter um público maior no Flipoços, meninas mais jovens assistindo a palestra da Elisa Lucinda e ela jogou essa bomba ali em cima de mim no corredor e eu vou dormir com esse barulho porque eu não vou sossegar, ainda mais ouvindo isso da Thaís, que é uma pessoa que é super engajada e sabe que eu tenho esse engajamento enquanto uma pessoa aliada na luta, mas eu vou dormir com esse barulho porque é isso, eu acho que tinha bastante gente, tinha bastante público, mas faltou mais público negro, ainda que para o branco seja fundamental ouvir isso, mais talvez do que para o negro. É muito bom trocar o banco para o branco, para mim está perfeito o guato falho. Eu troquei? O banco, o branco. Desculpa. Não, maravilhoso. Desculpa. Não, achei ótimo. Não, eu estou errando aqui o tempo inteiro. Deixa eu te falar, o que eu acho maravilhoso. A rebalha é uma história histórica. Maravilhoso é você falar, vou dormir com esse barulho porque você é campo fértil, adora desafio, ela falou com a pessoa certa. É, isso aí. Fazendo muito barulho. E aí, meninos? Para a gente, só para fechar, não tomar mais seu tempo, a gente tem, a gente finaliza os programas do episódio perguntando o que tem na sua estante, o que você está lendo ou algum livro que você queira indicar. Eu estou lendo dois livros interessantíssimos. Um é da Clarice Lispector, Entrevistas, que ela fez com várias pessoas. Foda o livro. Muito interessante. A riqueza daquela mulher. E eu encontro muito muita aquela subjetividade em mim, só com mais alegria. E, assim, enfim, estou lendo esse livro e estou lendo um livro que eu estou estudando porque eu estou escrevendo uma peça sobre ele, que é um livro de poesia do Solano Trindade, que é um caso sério, porque é um caso de invisibilidade imensa que o Brasil fez com esse grande poeta, filósofo, poderosíssimo. Então, o Canto dos Palmares, por exemplo, dele é um... Boas dicas. É assombroso o livro dele. Boas dicas, é. E a Raquel Trindade acabou de morrer e só para completar. Ele tem o bisneto dele, que é o Zinho Trindade, que é um baita de um poeta preto também. Então, fica essa dica. Emendando na sua. Mais dicas. O nome da peça é Solano, vento forte africano. Vamos estrear no Embudas Artes, dia 13. Legal. Queremos. Elisa, muito obrigado. O prazer do podcast para viscos. Arrebentou. Obrigado. Beijos. Voltamos, então, da entrevista. Vocês não deram risada agora. Não, agora a gente já está ficando mais habituada com isso. A gente esperava. É porque a gente... É porque a gente... É porque a gente não ouve a entrevista. A gente chama a entrevista e a gente não ouve, entendeu? Mas você não pode contar. Então... As pessoas têm que... A gente já ouviu a entrevista. Conta como é que são os nossos nossos bastidores. Aqui a verdade é crua. Então, a gente faz... A gente faz uma simulação aqui, então a gente tem que controlar para não rir, entendeu? Uma simulação... Mas nunca dá certo. Marromé. A gente sempre ria. Nossa simulação é sempre... Olha, nos episódios passados foram quatro tentativos para começar o programa. tem uma coisa que a gente não sabe fazer aqui, que é mentir. Então, a gente não sabe. Péssimos mentirosos. Nossa, péssimos. Mas olha, nem sei o que eu queria falar, mas... Ah, então, eu achei... Eu gostei muito desse bate-papo com a Elisa. Ela me deu uma chamada, não é assim, uma não, várias, por ser uma pessoa branca e estar ali, mas eu estava super disposta a aprender, tanto que eu tive um ato falho e ao invés de falar negro, eu falei branco e ela meio que brincou. Não, ao invés de você falar branco, você falou banco. Ah, eu falei banco? Ah, Aí ela falou assim, esse trocadilho é ótimo. Ela falou, é muito perspicaz. Inclusive, a Thaís estava com a gente, participou aí. a Thaís Helena participou. Um beijo pra ela. E foi questionado lá no dia o fato do público. Lembra disso? Que a gente falou do público não ser... Sim, sim. E você até falou, nossa, é uma coisa que a gente não pensa. Às vezes a gente preocupa em levar as pessoas pra falar em geral. Ah, foi nessa vez que eu falei sobre isso, porque eu acho que é muito importante que o público branco, e aí foi que eu falei banco, esteja... Inclusive o banco também, mas que o público branco esteja presente. Porque é exatamente o que a gente acabou de discutir. Falar de igual pra igual é muito ok, mas você tem que falar pra quem vai se incomodar com aquilo, pra quem vai sair e dormir com aquele barulho, né? Então, pra quem vai chegar em casa e ficar pensando, nossa, aquilo que ela falou, será que eu sou racista? Será que eu tô fazendo a minha parte? Será que eu tô ajudando? Ou será que não? Como será que eu posso melhorar? Então tem que ser pro choque, não adianta... É muito importante, sim, que ela fale pra pessoas negras e porque isso gera pertencimento e fortalecimento, a gente sabe como isso é importante, mas é muito importante que ela fale também pra brancos e que isso... É, que foi o caso, né? Foi a discussão que levantou isso, né? Tinha poucos negros na plateia assistindo nesse dia, né? Sim, sim. Foi essa discussão que a gente levantou. É, a gente tem que entender que o Brasil é um país miscigenado e que a gente tem mais pessoas negras do que pessoas brancas no país, pessoas, né, enfim, pardas e tudo mais, que é uma cor que o IBGE inventou, mas não necessariamente existe. Mas a gente tem mais pessoas negras do que brancas. No entanto, as pessoas brancas ainda acessam mais a cultura que tá posta como elitizada. Não necessariamente a cultura popular ou a cultura, né, que tá ali no gueto, mas a cultura que tá posta como elitizada, sim. E isso passa pela literatura, né? E isso passa por um festival literário que, do tamanho do Flipoços, e que traz nomes como o Flipoços traz. Então, as pessoas não se sentem pertencentes, elas não entendem e, por vezes, não sabem, por mais divulgado que seja, porque essa divulgação, às vezes, não chega até elas. E aí, eu tô aqui fazendo a minha meia-culpa, porque eu sou assessora de imprensa, mas, às vezes, não chega que aquilo é gratuito e que elas só precisam chegar e que elas podem entrar e assistir. Não tem problema nenhum nisso. Mas eu tenho uma opinião, Jojé, com relação a isso, que é o seguinte, a gente tem que pensar mecanismos de quebrar com o entendimento do que é a palavra acessibilidade, de ampliar esse entendimento. Porque a gente discute muito sobre isso com relação à divulgação, né? Tá divulgando, tá divulgando pra todo mundo e tal, mas tá chegando às pessoas. Porque nem sempre você tem um evento que seja gratuito, Significa que a pessoa vai se sentir que pode acessar aquele evento. Às vezes, porque é um evento... Sim, é isso que eu tô falando. É isso mesmo. Às vezes, porque é um evento, assim, ah, é dentro de um teatro e tal. É exatamente isso que eu tava pensando. Ela não se sente pertencente. Exatamente isso. Ela não se sente à vontade pra ir lá, por mais que ela possa estar, né? Com certeza. Por mais que seja esse o objetivo. O que é esse o objetivo? Com certeza. Então, assim, eu como cantora, muitas vezes, eu senti essa preocupação. Assim, ah, é gratuito. Tô divulgando em todos os lugares e tal. Mas será que as pessoas vão? Porque a gente acaba ficando... O público que acaba acessando é o público que sente que ele pode estar ali. Mesmo que todo o público possa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo, né? Ferramentas pra tentar modificar. E eu acho que uma maneira de fazer isso, que é o que eu acho que os movimentos periféricos fazem muito bem, é descentralizar. Então, é levar isso pra periferia. Só que não adianta você levar num espaço que é elitizado. Porque a gente já teve exemplos disso. Quando eu conheci a Elisa Lucinda, foi uma mesa, foi num domingo à tarde, na Mostra da Coperifa, que é um movimento cultural periférico. Na periferia de São Paulo, foi na Zona Sul, mas foi num céu ou numa escola. Agora eu não lembro. Mas tinham poucas pessoas. Porque era um domingo à tarde, que normalmente é um dia de descanso, mas era dentro de um lugar fechado. Era um dia frio, tava chovendo, não tinha como ser, de repente, em outro lugar. Mas a pergunta é, se isso acontecesse no bar, aonde acontece normalmente a Coperifa, seguramente a gente teria mais pessoas. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse mecanismo. Que é ir aonde o público tá, por exemplo, esse público que é mais periférico, por exemplo, um público que não tá habituado. Porque a pessoa não vai, por mais que seja pra ela, ela não acha que a escola é pra ela, que o centro cultural é pra ela, que a biblioteca é pra ela. Fazer essas coisas em biblioteca é roubada, porque as pessoas não vão em biblioteca. Se elas fossem, a gente não precisava fazer a ação dentro de biblioteca. Não é que é roubada, mas é roubada no sentido de achar que vai ter público. Não vai ter público. Porque, normalmente, as bibliotecas, elas já ficam escondidas. Elas já ficam na parte de trás, ou não tem uma placa, um letreiro luminoso, um neon, um xamano. Que quando tem uma igreja, tem. Que quando é uma academia, tem. Que quando é um bar, tem. Então, elas vão nesses espaços. Então, se a gente não levar a nossa arte nesses espaços, dificilmente a gente vai furar essas bolhas que são de camadas sociais, e aí a gente passa por raça, passa por gênero e tudo mais. Porque é óbvio que a mulher do meu bairro gostaria de ter ouvido tudo que a Elisa Lucinda falou, mas ela jamais vai pegar um ônibus num domingo à tarde e despencar até a urca num evento que ela vai ter que gastar, porque se ela tiver filho, o filho vai querer livro, se ela vai precisar comer. Então, assim, é gratuito, mas é até que ponto, né? E tem aquela questão, assim, até, por exemplo, eu morando na periferia, eu morando... Será que eu tenho roupa? Será que eu vou estar adequada? Será que as pessoas vão me olhar estranho? Todas essas questões você passa quando você está saindo daquilo que é de um lugar onde você já acessa para você ir num lugar que, entre aspas, é um lugar que é tido como elitizado, né? Eu lembro que eu trabalhava ali bem pertinho do Teatro Municipal de São Paulo, e eu cheguei aí em conceitos dentro do Teatro Municipal que o público era bem pouquinho assim. Aí você saia lá fora, tem aquelas apresentações de rua, mas muita gente assistindo, e eu ficava pensando, gente, que vontade de fazer um trabalho aqui fora, né? Nesse larga aqui do Teatro Municipal, trazer um repertório que, de repente, pode ser que esteja tocando comumente lá dentro, mas que nunca veio aqui para fora, porque tem um público super sedento que gostaria de conhecer e tal, mas que está ali, está na porta, mas não entra. É outra bolha também que precisa ser rompida, né? Ou então ter um bom jeito de levar essas pessoas para o lado de dentro, né? Conseguir promover esse acesso de uma maneira que a pessoa fique à vontade e não se sinta mal por estar ocupando aquele espaço, né? É porque o que é público, né? Quando a gente fala sobre a palavra público. De quem é o que é público? Porque aí, se a gente pensa que é algo que é institucionalizado, está na mão da instituição e da elite, então é público, é público como? Então a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Eu também acho. Muito legal. Gente, vamos para o final. Vamos falar sobre os livros agora. O Tadeu fica sério, de repente encerra, né? Tipo assim, nossa, que bacana. Ok, gente, obrigado. Falou. O tempo deu. Deu o tempo, pô. Tipo assim, nossa, você precisa ir no banheiro, né? Gente, falou, valeu. Foi ótimo, né? Falou, valeu. Falou, agora já voltamos. Voltamos agora? Não, agora encerramos. É, falou, valeu. Eu fico com o cronômetro aqui. Aí dá um desespero, né? Tá quebra-climinha, tá quebra-climinha. Ele super quebrou o clima, né? A gente tava de melhorar com o senhor do nada. Então, gente, beleza, obrigado. Valeu, tchau. Falou, valeu. Vamos levantando. Falou, valeu. Falou, valeu. Fala, apaga a luz aí. Sabe aquele cara corta foda, né? Tá ligado? Como diria a minha avó agora, cada um pra suas casas. É o cara corta foda, velho. Desculpa, pessoal. Cortou o clima, seu. A gente tá dançando. O que a gente tá falando agora? Ai, ai. Foi mal, não foi um propósito. Não, tudo bem, tudo bem. A gente tá aqui pra te fazer passar vergonha. A gente tem o tempo. Você tá em desvantagem, não sei, não sei. Foi sacanagem comigo, então. Mas tudo bem. Vamos, então, pra nossa prateleira, Jéssica? Vamos para o nosso estante. Hoje eu vou inverter. Jesuane, o que você tá lendo? O que você tá lendo? Você começa com você. Eu continuo lendo mesmo, que é a semana passada, né? Eu tô lendo a biografia da Elza. E... Ah, o que pariu com isso? Agora ele tá com delay. Ele postou esses dias que a tecnologia tá tão avançada, mas não tem nada que superou o delay que dá entre o apresentador e o repórter. Você me explica isso. O Alan que é técnico de som... É um sinal. Não, é satélite. Não é possível, cara. Isso aí não... Ninguém consegue com mais... Não, não é que você não te... Olha a viagem, cara. Técnico de som, isso é satélite. Eu vou explicar uma coisa pra você. Quando o repórter entrar ao vivo, ele tá num link. Então, ou ele tá usando um sinal de telefone, ou ele tá usando um sinal de satélite. Pra ficar melhor, tem que ser satélite. Pra ele conseguir entrar de qualquer lugar, é satélite. Eu acho muito engraçado. Só que por ser satélite, não é na velocidade da luz. Assim, a gente tá em 2019, o âncora chama o repórter e o repórter fica parado. Eu acho muito engraçado isso. É satélite, meu amor. Aí é NASA, né? Não é com o técnico de som que você vai resolver isso. É com a NASA. E você, Jessica Balbino? O que você está lendo? Eu estou relendo um livro que chama Férias, da Marian Kees, que é um livro, aparentemente, uma comédia romântica, mas ele não é uma comédia romântica porque ele fala sobre vícios e ele fala sobre tratamento, ele fala sobre pessoas adictas, ele fala sobre relacionamentos abusivos. É um baita de um livro. Eu já tinha lido ele, assim, acho que há uns 10 anos. Eu gosto muito da Marian Kees, a despeito do que falam, que é uma literatura de mulherzinha, que é tiquilite e tudo mais, mas é um baita livro. Eu gosto bastante e deixo essa dica. E você, o que você tem lido? Eu estou lendo O Homem Ridículo do Marcelo Rubens Pávio que eu comprei. Você pediu ele emprestado, não foi você que te deu? Já pedi, você postou. Você nunca me empresta. Eu preciso de emprestar, né? Eu demorei tanto para emprestar o Vox com você que você comprou. Eu comprei. Mas é legal. O Marcelo Rubens Paiva, ele está fazendo bastante... Porque eu lembro que... Eu queria mandar um beijo para o Marcelo Rubens Paiva e falar para ele um dia me conhecer, me conheça, Marcelo Rubens Paiva. Eu era tão sua fã, assim, agora eu falo que você não seja mais tanto. Mas esse livro é bom. Um pouco ainda. Porque eu gosto dos seus livros, assim, apesar do machismo, apesar do meu ouvido de fato. Façam esse podcast chegar ao Marcelo Rubens Paiva. Ele é um pouco machista, ele é um pouco reacionário. Mas eu acho que o Homem Ridículo está meio que fazendo uma meia culpa nisso, sabe? Ele teve problemas com a família Bolsonaro desde sempre, né? Um caso, assim, esquisitíssimo. E tem uma matéria gigante que eu não consigo terminar de ler porque ela é tão grande que você não consegue. É online, às vezes vai fazer outra coisa. Tá? Acho que não é o país. É uma matéria que fala do pai dele, do Rubens Paiva, da família, né? Rubens Paiva e do Bolsonaro na Cidade X, que é a cidade do Bolsonaro, que, enfim, é onde ele nasceu. E aí fala do fascínio dele, por que ele percebe, por que ele acha dos romanistas. É um caso, assim, antropológico pra você estudar essa história. Mas, assim, eu gosto muito mais do Rubens Paiva. Eu já falei aqui que o Feliz Ano Velho era o meu livro preferido na adolescência. Eu li todos os outros, acho que eu só não li esse que você falou agora e o anterior, que é o do... Orango, qualquer coisa. Ah, tá, é. Sim, eu não li. Mas esse é bem legal, ele faz, assim, ele faz um papel bem bacana nas discussões do papel do homem, assim, na sociedade, em tom de meia-culpa mesmo e talvez, por isso, né, do pessoal falar, às vezes, que ele é muito machista e tal, ele levanta um pouco essa discussão nos contos de maneira bem tônica. Ah, o livro é O Orango Tango Marxista. Eu não sabia se ele tava falando bem ou mal do marxismo, na dúvida, eu não li. Porque eu fiquei com medo de ser doutrinada. Ai, mas os outros eu li, ele sempre faz essa meia-culpa, ele sempre tem umas personagens femininas muito loucas que eu gostava muito. O livro Malu de Bicicleta é muito legal, pelo menos na época que eu li, né, mas a gente tem que considerar que eu tinha 20 anos. Ah, mas... Talvez hoje eu tenha uma outra leitura. Mas eu gosto. Ele tem um que chama As Fêmeas, eu acho que ele escreve muito sobre mulher também, parece que ele é muito pegadorzão e eu acho que não é nada. Mas enfim, Marcel, te amo, participa com a gente. Josuana, muito obrigado por estar aí de novo na bancada com a gente. Mais uma vez pelo convite. Esperamos você mais vezes aqui. Sempre divertindo a gente. Sempre dando risada pra gente. Desculpa a falta de educação do Tadeu. Eu estou cortando aqui no meio, mas... Eu dei uma cortada mesmo, né? Eu só ouvi o episódio. Mas a gente juntos também é terrível. É. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo, gente. Beijos, Poços de Caldas. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.